O meu irmão é esse meu irmão que mais tá vindo agora. Coitado, negão, sacanagem. É de mal, igual todo o permissão, tia. Acho que é pra ele falar isso. Pessoal ia cumprir todo assim. Deixa eu ver pra facilitar, tirar tudo. É. Coitado, tia. Lá, deixa eu ver se passar. Isso é delisório. Aí, o Miley, quando ele era... Quando ele era pequeno, quando ele era mais novo, sabe quando você vai pegando aquele empreguinho aqui, entrega jornal e não sei o que, não sei o que? Porque ele pegou o serviço na funerária. Eu tava caminhando e falava... Em 2003? Aí, tá. Em 2003, cordão. Não, não. Eu tava caminhando. E ele assim, né? Ele é medroso, né? Um cagão, né? Aí, um dia chegou lá um carro... E eu sou fita-se bem. Aí, eu falei, você tá no carro? Você tá no carro? Você tá no carro? Você tá no carro? Lá, ali é o carro? Vira um pouquinho, não vou. Ele é foda-se. Ele é foda-se. Bom, é... Ele é foda-se. Isso aqui não, né? Ele é foda-se. Eu to steberão, né? Ah molly. Você определou tudo agora. Eu vou colocar a foto dela comigo. Você vai ter que limpar... Mas eu sei lá, você vai ter que limpar... Quando a foto ali está? Eu vou cair lá, né? Uma coisa... Foi o dia que eu vi você ruim ali, o dia que eu vi você ruim ali, você vomitou ali, não foi, mas estava brava ali, mas estava brava ali. Aqui, olha... Não, eu não falo assim pra mim, mas eu vou limpar o rosto dele pra quê? Pensa na menina malala, maloquei! Ele tem duas unhas, eu vou levar ele! Eu vou levar ele! Eu vou levar ele! Eu vou levar ele! Eu não tenho que levar ele! É que eu vou levar ele! Não, eu não tenho que levar ele! Eu vou levar ele! Eu vou levar ele! É que eu vou levar ele! Eu vou comprar máscara aí. Amanhã você vai esperar o meu YouTube. Mas se eu não me envia lá, era bonito. Mas é claro, daqui uns três dias eu vou lá com o meu curto, no meu YouTube.